Sr. Presidente e autor desse requerimento, que com certeza enobrece cada dia mais esta casa. Quero aqui saudar o senador Cristóvão Buarque, com ele também o nosso presidente José Sarney, aqui o nosso companheiro senador Hélio José, senador também Thelmário Mota, que foi um dos subscritores deste requerimento. Quero aqui saudar, em nome de toda a rede Sara Kubitschek, a senhora Lúcia Willardino Braga, que mostra toda a sua simpatia, mas com certeza também toda a sua dedicação frente a esta instituição. Quero também cumprimentar o presidente do Conselho de Administração da Associação das Pioneiras Sociais, Sociais Pioneiras, o presidente do Tribunal de Contas da União de 1992 a 1993, o Sr. Carlos Átila Álvares da Silva. Também quero cumprimentar aqui o Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, quem foi rei sempre é majestade. E quero também cumprimentar a viúva do médico e cientista doutor Aloysio Campos da Paz, Júnior, a senhora Eusita Lorlai Coelho Campos da Paz, em seu nome gostaria de saudar também toda a sua família, todos os seus companheiros, todas as pessoas mais próximas que conviveram tanto com o doutor Aloysio. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, e todos aqueles que nos acompanham neste momento pela TV, rádio e agência Senado, e também pelo site desta Casa e pelas redes sociais, quero aqui desejar um bom dia a todos os brasileiros que estão tendo a oportunidade de estar assistindo em uma das sessões solenes, eu acho que mais merecidas, já acontecido aqui nesta Casa. Viver para a saúde e não sobreviver da doença. Este é um dos princípios estabelecidos pela rede SARA e que seguramente resume uma das mais notáveis gestões da saúde pública no Brasil, capaz de competir com as grandes unidades de saúde de todo o mundo. Hoje, me congratulo com todos os gestores, funcionários, colaboradores e aqueles pela competente atuação do Centro de Reabilitação SARA Kubitschek, que completou 55 anos este ano. Juntamente com a própria capital, a Fundação das Pioneiras Sociais criou esse moderno complexo de saúde, inspirado na visão do estadista Juscelino Kubitschek. Quero também me congratular com todas as pessoas e todos os familiares dos que já receberam atendimento e demonstrar o apreço pelos profissionais que ali atuam, coerentes e sintonizados pelos princípios humanitários do inesquecível doutor Aloysio Campos da Paz. Esta referência mundial, constituída pela rede de reabilitação do SARA, tem se notabilizado pela sua dimensão humanista. Ali, a pessoa, em vez de ser paciente, é o sujeito da ação. Da recepção gentil, passando pela agilidade do atendimento, o que bem retrata a sua organização, até o carinho e atenção ao paciente na hora de ser atendido. Tudo é dimensionado, pensado e feito de forma que nos transporta. Sim, a imaginar que é possível fazer atendimento em saúde pública com qualidade e respeito ao cidadão. Ao contrário de outras visões hospitalares, cada um é visto pelo seu potencial e não pelas suas dificuldades. Presenciamos esse modelo, gerenciado de forma tão eficiente pela Associação das Pioneiras Sociais, um grande serviço que é prestado à construção da nossa sociedade ao projetar uma visão positiva sobre quem é acometido por alguma incapacidade, ajudando a combater o preconceito contra aqueles que sofrem algum tipo de limitação. Na semana passada, diga-se de passagem, aqui nesse plenário, o Senado aprovou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, agora em fase de sanção pela presidente Dilma Rousseff. Com mais de 100 artigos, este estatuto representa um passo gigantesco para resgatar uma das maiores dívidas sociais da nossa nação. Quero aqui, inclusive, aproveitar essa oportunidade e felicitar a todos os personagens que atuaram para a construção dessa lei, do trabalho do senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos desse Senado, autor desse projeto, também a determinação da deputada Mara Gabrilli, trabalhadora intensa dessa causa na Câmara dos Deputados, e também do senador Romário, que não mediu esforços para aprovação dessa matéria. E tive a felicidade de estar, como deputado federal, trabalhando lá naquela Casa e também aqui aprovando essa lei, que com certeza é um avanço muito grande e um respeito a todos aqueles que merecem ter mais acessibilidade, merecem o respeito daqueles que no dia a dia não têm nenhuma limitação e que às vezes não compreendem, às vezes até no dia a dia, num sinal de trânsito, numa passagem de uma calçada, a necessidade da ajuda ao ser humano. Isso nos dá uma certeza. O Brasil caminha seguramente para a construção da tão sonhada sociedade justa e fraterna. Tais valores de respeito, por sinal, estão consolidados no já reconhecido mundialmente método SARA de reabilitação, em que a participação da família e de todo o contexto envolvente são considerados fundamentais. Imagine se esse não é um sonho de qualquer processo de recuperação da saúde. Valorizar o que existe e não o que falta para melhorar. Eu não poderia deixar de lembrar o quanto a inovação, a pesquisa e o valor da troca de experiências são incentivadas na rede SARA. Somente com esse contínuo estímulo à criatividade dos indivíduos e dos grupos é possível gerar tanta inovação a serviço do ser humano. O SARA é, seu presidente, uma das mais respeitadas e admiradas instituições médicas, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Não são poucos os pacientes que a rede SARA recebe do exterior para serem tratados aqui, em nosso país, com tecnologia de ponta. Essa rede é, sem dúvida, uma das instituições que aumentam o nosso orgulho de ser brasileiro. É a prova inquestionável de que se pode fazer medicina pública e de qualidade em nosso país. Com absoluta seriedade, aprumo tecnológico e, sobretudo, uma fundamental dose de humanismo. São mais de 50 anos, nobres colegas, provando que o Brasil tem tudo para ser um centro de desenvolvimento tecnológico e humano em diversos setores. E, para cada pessoa que foi lá tratada, para cada vida que foi resgatada por meio do profissionalismo humanitário que consagrou a rede SARA, fortalece a nossa crença no Brasil e em sua gente trabalhadora. É claro que essa tradição, mantida por seus dirigentes e colaboradores, tem uma raiz das mais sólidas, nascida da semente plantada pelo doutor Aloysio Campos da Paz Júnior, ainda em 1968, quando ali começou a atuar e a difundir sua experiência enquanto diretor da instituição. Doa aqui o meu testemunho. Tive o prazer de ser atendido pelo doutor Aloysio e posso testemunhar que o Brasil perdeu um ser, um profissional, um pai de família de imensurável competência. E digo a todos, em janeiro deste ano, ficamos órfãos de tamanha dedicação ao próximo. O doutor Aloysio Campos da Paz era, além de tantas qualidades, um entusiasta da recuperação humana. Como eu já disse uma vez, ele sempre acreditou no potencial de melhora de cada paciente e no trabalho zeloso de cada um dos seus funcionários. Dedicou-se de corpo e alma a essa experiência de resgate da funcionalidade motora, da neuroreabilitação, enfim, da própria dignidade das pessoas afetadas por alguma deficiência nessas áreas. Tenho para mim que ele refletia sua honrada e laboriosa história de vida em cada um dos seus pacientes, visto que chegou à Brasília convicto de que poderia ampliar seus horizontes. fazerem ainda mais por si e pelos seus semelhantes, aceitando assim, oito anos após a inauguração do Centro de Reabilitação Sara Kobitschek, o posto de diretor da instituição. E assim, enquanto diretor, já vislumbrava a possibilidade do Sara se transformar num verdadeiro e imponente hospital. Tudo isso fruto de reconhecimento adquirido em seu doutorado na Universidade Inglesa de Oxford e do sonho de uma saúde humanizada em nosso país. Não há dúvidas de que, por tudo o que fez pelo Brasil e por milhares de brasileiros e brasileiras, o doutor Aloysio Campos da Paz Jr. é um nome digno de constar no Panteão Nacional. O legado de sua obra para a medicina pública de nosso país o torna um eterno credor de nossa gratidão e da nossa mais sincera e honesta reverência. É um daqueles vultos da nossa história que não se apagam e nunca se apagarão. Está indelevelmente inserido na memória afetiva nacional. O culto à sua existência nos irmana e nos torna mais brasileiros. Nossa homenagem a esse pioneiro se aplica não apenas na sua capacitação de pesquisa e invenção na área de saúde, mas também a inovação administrativa trazida no cenário público brasileiro. Primeiro, o esforço para construir esse grande centro de reabilitação para atender ao Centro-Oeste, mas que, na verdade, atende a pessoas de todo o país e de todo o mundo, como já disse. Em seguida, a capacidade de gerar afinidades, parcerias e, claro, admiração pelo seu trabalho. Não faltou, felizmente, o reconhecimento dos poderes públicos às suas iniciativas. E aí quero aqui me referir ao presidente Sarney. Sei que foi sempre um defensor, inclusive um companheiro particular também do doutor Campos da Paz. Em 1991, foi criada a figura do contrato de gestão, segundo o qual podemos ter um serviço integralmente público, mantido por recursos públicos, mas sem alguma das amarras de um órgão de administração direta. Graças à fiscalização do Tribunal de Contas da União, assegura-se que todos os princípios da administração pública sejam cumpridos, com a eficiência e a eficácia de uma gestão autônoma. O sinal claro disso pode ser visto pelo fato de que 98,3% das pessoas atendidas pela rede SARA classificaram esse serviço como um ótimo ou bom. Pois bem, na rede SARA, das 336.400 consultas previstas, foram realizadas 368.346. Ou seja, superou em quase 10% a previsão inicial do ano passado. Sendo o Brasil uma nação em que, infelizmente, os procedimentos altamente complexos ainda não se estendem a toda a população, a rede SARA pode se orgulhar de ter tido, em 2014, 48% dos seus usuários, entre as pessoas com renda familiar média, de até 5 salários mínimos. Ou seja, 20% daqueles que ganham até 7 salários mínimos. Aquela experiência pioneira em 1960, graças à tenacidade do Dr. Campos da Paz, foi se ramificando não apenas pelos diversos estados brasileiros, como também por outros países. Aqui mesmo, Sr. Presidente, em Brasília, além do Centro de Reabilitação do Setor Hospitalar, dispomos do Centro Internacional de Neurociência, no Lago Norte. A expansão dessa experiência em reabilitação levou à instalação de outras unidades, sendo a primeira em São Luís, seguida da unidade de Salvador, depois vieram as de Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Macapá e também Belém. Para o restante do mundo, graças ao intenso fluxo de profissionais estrangeiros em seus centros de pesquisas e a participação dos brasileiros em eventos internacionais, temos conseguido projetar a imagem brasileira nessa área de ação tão complicada. Não obstante esse largo compromisso com a recuperação, com o atendimento humanizado e respeito à visão de futuro, fica patenteada nas atividades educativas do SARA. No ano passado, 100 mil crianças e jovens assistiram às palestras sobre a prevenção de acidentes. Por fim, não poderia deixar de abordar a dimensão da beleza presente em tudo o que se faz na Rede SARA, mas cujo sinal mais explícito está no Teatro SARA, um dos lugares mais comoventes já vistos. Seja qual for a condição da pessoa, ela pode assistir a espetáculos teatrais ou musicais e usufruir da emoção que essas artes proporcionam. E em outros tempos, o próprio coral do Senado Federal foi ali cantar os internos e suas famílias com músicas natalinas. Foi encantar, lógico, claro. Seria um pecado, por fim, deixar de falar no brilhante e promissor legado deixado pelo doutor Aloysio da Paz Júnior. A respeitada jornalista Tereza Crovinel, que implantou a empresa Brasil de Comunicação, conta que em 1977, uma jovem estudante de psicologia tocava flauta para os pacientes no SARA-Kobitschek, Lúcia Viladino Braga, que queria contribuir de qualquer forma que fosse com aquele trabalho, aquele bonito trabalho que ali se assistia. Hoje, após graduada e reconhecidamente uma das melhores neuropsicólogas do mundo, a doutora Lúcia Braga ficou com o responsável, porém gratificante, legado do doutor Aloysio. E o futuro do hospital não poderia estar melhor amparado. Junto com seus profissionais brilhantes e agora como diretora executiva da rede SARA, Lúcia é internacionalmente conhecida por suas pesquisas em neurociências e também o mapeamento de funções cerebrais. Aprendeu com o doutor Aloysio a não aceitar o chamado descaso hospitalar. Absorveu, como poucas pessoas da área, a gentileza com o próximo e a dedicação exclusiva dos funcionários do centro. Base de sustentação da política de atendimento humanitário do SARA e características inegáveis de quem fundou e trabalhou nos hospitais da rede há tantos anos. A doutora Lúcia Viladino Braga, a todo o corpo dirigente e também aos profissionais da rede, deixo aqui o meu apreço, a minha gratidão e também em nome de todos os brasileiros que já precisaram de seus serviços e que têm sido atendidos com o mais sublime dos sentimentos, o amor. Parabéns a todos os dirigentes, médicos, funcionários e pacientes que resgatam dia após dia, a esperança de um país e um mundo mais harmônico e solidário, onde todas as pessoas têm e exercem o direito absoluto e inalienável à vida plena, de viver para a saúde e não sobreviver da doença. Parabéns, Hospital SARA e obrigado, doutora Luísa Campos da Paz. Todos nós, pacientes ou não, somos tributários de sua fé à vida. E também, e ainda quero saudar a senhora Elzita Coelho Campos da Paz e a toda a sua família, porque vocês e nós também temos a certeza que o doutor Paz está lá em paz, no lugar que é reservado às pessoas de bem desse mundo. Com certeza, Deus soube guardar o espaço para ele. E a senhora, com certeza, deve ter o maior orgulho com sua família de a gente poder estar aqui reverenciando uma alma, acima de tudo, um ser humano que todos nós reverenciamos. Muito obrigado. Felicidades. 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 Obrigado.